A gente vai falar agora de um assunto que muita gente acha que já acabou, mas não, hein? A Covid-19. O Brasil, assim como muitos outros países, tem registrado um aumento no número de casos, Ana. O Ministério da Saúde está atento à evolução da doença e anunciou, inclusive, que a partir de 2024, a vacina contra a Covid será incluída no calendário nacional de vacinação para crianças de 6 meses a 5 anos de idade e também aplicada aos grupos prioritários. É, Roberto. E além disso, o governo alerta para a necessidade de manter medidas de prevenção como o uso de máscaras em lugares de grande aglomeração. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrou aumento no número de casos na população adulta do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Na região sul, o aumento segue ritmo mais lento. Em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, houve crescimento nas ocorrências de síndrome respiratória aguda positivas para a Covid-19 na população de idade avançada, mas sem reflexo no total de casos identificados. Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, que tinham apresentado alerta de crescimento, demonstraram sinais de interrupção no aumento de notificações. O levantamento foi feito entre os dias 15 e 21 de outubro. A secretária do Ministério da Saúde afirmou que, apesar de a doença não ser mais considerada uma emergência mundial, é necessário manter o monitoramento, principalmente pela alta capacidade de mutação do vírus. É uma doença que nós estamos monitorando, aprendendo com ela à medida que ela vai também se transformando. É um vírus que faz muitas mutações. Então, até esse momento, o que a gente sabe? O que nós sabemos? Que todas as vacinas que nós temos, elas ainda protegem. O grupo técnico assessor que avaliou todos os documentos dessa vacina para essa nova variante, a XBB, que está sendo objeto de análise pela Anvisa, mas que já está disponível em alguns outros países, ela tem uma melhora um pouco maior do que as outras, mas todas continuam protegendo contra a gravidade. A secretária destacou ainda a importância da prevenção e de manter as vacinas em dia. Então, a utilização da máscara, a utilização de medicamento, dos antivirais, para grupos específicos que está disponível no nosso sistema único de saúde, a necessidade de teste, de testagem é super importante, porque nós vamos precisar, já estruturamos o nosso sistema, mas vamos precisar continuar o monitoramento quando a pessoa tiver sintomas gripais, que ela procure o sistema de saúde, principalmente se ela tiver acima de 65 anos, se ela estiver no grupo imunocomprometido, então pessoas que estão tratando contra o câncer, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que tomam altas doses de corticoide, porque são essas pessoas que estão morrendo mais em nosso país.